Aqui quem fala é o Hendrik, e o relato de hoje será contado diretamente pela pessoa que vivenciou o caso. O querido inscrito André Moreira me encaminhou os áudios de sua amiga, que o contou a assustadora situação que ela vivenciou. Antes do relato começar, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar seu comentário. Sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Oi André, foi assim, o meu quintal, a minha casa é a última casa da rua. Ela dá de frente para uma mata, e essa mata é toda bem escura à noite. Eu até mandei uma foto no grupo, não sei se você vai lembrar, de como que ela é escura à noite. E aí eu estava com a janela aberta, que estava calor, para entrar uma ventilação no meu quarto, e eu estava na sala assistindo televisão, e o meu esposo estava dormindo no quarto, e a janela estava aberta. Ela tem duas folhas de madeira, e eu deixei uma das folhas abertas e só uma encostada para entrar a ventilação, e a outra toda aberta, totalmente aberta. Aí eu estava na sala, eram umas 12h14, mais ou menos da manhã, e eu fui para o quarto para dormir. Desliguei a televisão, fechei a janela também da sala, que estava aberta, e quando eu cheguei na janela do meu quarto para fechar a janela, eu vi um ser bem alto, bem escuro. Estava noite, e ele conseguia ser mais escuro do que o escuro, e todo preto, e aí ele estava olhando para mim, na reta da minha janela, no meio do meu quintal. Aí eu olhei para ele, e ele ficou me encarando no escuro, eu não conseguia ver bem a feição, porque estava muito escuro. E eu estava só com a luz do abajur do quarto ligada. E quando eu fui, eu não conseguia me mexer, eu fiquei com tanto medo, paralisada, que eu não conseguia me mexer. Eu fiquei olhando aquilo lá, e aquela coisa escura me encarando, e eu senti assim só as minhas lágrimas descendo. Aí eu só em pensamento, eu consegui orar, aí eu consegui me mexer, porque a minha cabeça estava assim, gritando comigo, fecha a janela, fecha a janela. Uma voz dentro da minha mente, gritando, fecha a janela, fecha a janela, e eu não conseguia me mexer. Quando eu consegui me mexer, que eu fechei a folha da janela, que eu puxei a outra, ele consegui ver assim na fresta, com um salto só, ele colocou a mão em cima do muro, que tem 12 fileiras de bloco de cimento. é alto o muro, tem 12, e ele colocou só uma mão em cima do muro e pulou para o outro lado, em direção da chácara, de uma mata que tem aqui, que é conservação da prefeitura, que ninguém pode fazer nada, a não ser plantar uma árvore. E ele pulou e derrubou três vasos meus de 14 quilos, cada um, com planta, terra e pedra abrita embaixo para fazer dreno, e ele derrubou assim e quebrou, quebrou planta, quebrou os três vasos, que não deu para consertar nada. E a planta também quebrou, só uma que eu consegui salvar, as outras duas se perderam. E aí ficou mal cheiro no meu quintal, até o meio dia do outro dia, eu não lembro exatamente o dia, eu mandei para o Rafael, eu contei para o Rafael minha história e contei o que aconteceu também aqui no quintal para o Lucas, e eu fiquei com muito medo, muito medo. E uma semana, ou foi duas semanas, tinha um senhorzinho dormindo embaixo do pé de bananeira, tem um pé de jaca, um pé de coqueiro do outro lado que a gente planta, que a gente cuida aqui e planta para ter fruta, alguma coisa, um pé de araçá, aí ele estava dormindo lá embaixo dos pés de banana, e aí quando eu vi ele, eu lembro que eu assustei muito, eu gritei de onde eu estava, e aí ele falou assim para o meu esposo, não, não, fala para sua filha, para sua filha, não gritar, não se assustar, que eu já vou embora. Aí eu lembro que ele pegou um saco, as coisas dele, que eu dei um grito, acho que o grito era tão fino que ele pensou que eu era criança, e aí ele pegou o saco com as coisas dele assim, foi embora, aí o pessoal aqui da rua deu café com leite, deu pão, deu lanche para ele, eu lembro que eu entrei, fechei o portão, eu não consegui nem sair na rua, que eu fiquei me tremendo toda, quando eu vi aquele senhor. E aí, acho que depois disso daí, o que aconteceu? Deu ver esse volto, mas nunca mais eu vi mais nada, graças a Deus não apareceu mais nada, aí eu agradeço a Deus de não ver mais nada, porque eu passei muito medo, eu passei mal, eu fiquei uma semana tendo pesadelo, vendo aquele volto, era alto, negro, e eu não conseguia ver muito a expressão, porque estava muito escuro, mas quando ele pulou o muro que deu aquele baque nos vasos, que ele quebrou todos os vasos, aquilo lá me fez entrar em pânico, eu entrei em alerta, e aí eu não consegui mais ficar até tarde com a janela aberta, porque eu sempre deixei, porque aqui é interior de São Paulo, então é perto de Cotia, tem muita mata e eu não consegui mais relaxar. não consigo mais deixar minha janela aberta até tarde, mesmo tendo pessoas aqui em casa tendo meu filho, tendo arma aqui dentro de casa, tem arma de fogo, mas mesmo assim eu não me sinto segura, eu não sinto mais deixar a janela aberta, eu fiquei em alerta, o meu coração sempre pede para quando começa a escurecer, fechar todas as janelas e todas as portas, coisa que eu não fazia, eu não trancava nada, hoje em dia eu tranco tudo. Deu seis e meia, sete horas da noite, eu estou trancando tudo. Sim, André, e os vasos de planta aqui, é vaso pesado, é vaso grande, como está em cima do muro, que eu sabia que ninguém ia mexer, não tinha risco nenhum de cair, eu coloquei os vasos assim, com rosa, para tomar mais sol, porque o meu quintal bate bastante sombra por causa das árvores, aí eu coloquei em cima do muro para bater sol, nas amarilhas, em rosa que gosta muito de sol, eu coloquei, então é vaso com rosa, então tem que ter bastante terra para ela desenvolver, são vasos grandes, de 10, 14 litros, eu nunca vi um negócio daquele, e não teve como consertar, teve planta minha que quebrou e quebrou inteira, e os vasos se desfez no chão, eu tinha vaso de cerâmica que fala, aqueles vasos de barro, ixi, aqueles lá, então se perderam todos, os dois se perderam e um de plástico, o de plástico quebrou inteiro também, e é vaso pesado, tanto é que eu não consegui colocar em cima do muro, quem me ajudou foi um vizinho meu aqui, junto com o meu esposo e meu filho, eu só plantei e fiz as moldas e coloquei em cima do muro, e aí acontece um negócio desse, eu só vou te falar uma coisa, eu senti tanto medo quando eu vi aquilo, que quando ele se moveu, para virar para o lado do muro, ele ficou meio de quatro, mas mesmo assim ele era enorme, gigante, um pelo bem escuro, comprido, um pelo feio que eu nunca vi, um animal nenhum, e esse senhorzinho nunca mais eu vi aqui, e nunca mais eu vi nada, e eu espero que ele nunca mais volte. e uma semana, ou foi duas semanas, tinha um senhorzinho dormindo embaixo do pé de bananeira, tem um pé de jaca, um pé de coqueiro do outro lado, que a gente planta, que a gente cuida aqui, e planta para ter fruta, alguma coisa, um pé de araçá, aí ele estava dormindo lá embaixo dos pés de banana, e aí quando eu vi ele, eu lembro que eu assustei muito, eu gritei de onde eu estava, e aí ele falou assim para o meu esposo, não, não, fala para sua filha, para sua filha, não gritar, não se assustar, que eu já vou embora, aí eu lembro que ele pegou um saco, as coisas dele, que eu dei um grito, acho que o grito era tão fino, que ele pensou que eu era criança, e aí ele pegou o saco com as coisas dele, assim, foi embora, aí o pessoal aqui da rua, deu café com leite, deu pão, deu lanche para ele, eu lembro que eu entrei, fechei o portão, eu não consegui nem sair na rua, que eu fiquei me tremendo toda, quando eu vi aquele senhor, e aí, acho que depois disso daí, o que aconteceu, deu ver esse volto, mas nunca mais eu vi mais nada, graças a Deus não apareceu mais nada, aí eu agradeço a Deus de não ver mais nada, porque eu passei muito medo, eu passei mal, eu fiquei uma semana tendo pesadelo, vendo aquele volto, era alto, negro, e eu não conseguia ver muito a expressão, porque estava muito escuro, mas quando ele pulou o muro, que deu aquele baque nos vasos, que ele quebrou todos os vasos, aquilo lá, assim, me fez entrar em pânico, eu entrei em alerta, e aí eu não consegui mais ficar até tarde com a luz, com as janelas abertas, porque eu sempre deixei, porque aqui é interior de São Paulo, então é perto de Cotia, tem muita mata, e eu não consegui mais relaxar, não consigo mais deixar minha janela aberta até tarde, e mesmo tendo pessoas aqui em casa, tendo meu filho, tendo arma aqui dentro de casa, tem arma de fogo, mas mesmo assim eu não me sinto segura, eu não sinto mais deixar a janela aberta, eu fiquei em alerta, o meu coração sempre pede para quando começa a escurecer, fechar todas as janelas e todas as portas, coisa que eu não fazia, eu não trancava nada, hoje em dia eu tranco tudo, deu seis e meia, sete horas da noite, eu estou trancando tudo. Tanto é que aonde a gente mora, André, para ir para Cotia, a gente pega uma estrada que passa no meio de duas matas, e nesse lugar, indo para Cotia, tem bastante fazenda, bastante plantação, e um lado é só mata, é tudo intocável, é mata de preservação ambiental, então ninguém entra no seu exército, e é muito fechada, é mata assim, como antigamente, com cerca de arame, então ninguém entra lá, e muito condomínio, que os condomínios tem bastante mata ao redor, e é um lugar gostoso, sabe, é um lugar bonito, bem preservado, mas tem bastante mata, e aí, e Andarilhos, vira e mexe, aparece Andarilhos por onde a gente mora, antigamente não aparecia, mas agora está aparecendo, é isso que eu não entendo, eu fiquei muito abençoada, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu paralisei, eu tive tanto medo, que eu senti até as batidas do meu coração, eu duvido o homem, por mais macho que fala, quando vê um troço desse, se ele não se borra todo, não fica com o coração saindo pela boca, eu duvido, ah meu filho, eu duvido, eu dou a minha cara para bater, o homem fala assim, eu vou ver um negócio desse, não vou sentir nada, se treme todinho, pé cabeça, é perigoso a pessoa até fazer as necessidades nas calças, desculpa a palavra, mas é desse jeito que eu senti a coisa, eu lembro que eu só senti as lágrimas descendo, o pavor tomando conta de mim, o meu coração disparado, dentro da minha cabeça, uma voz gritando, fecha a janela, fecha a janela, e eu não conseguia me mexer, tipo, foi assim, um minuto, no máximo um minuto e meio, mas para mim foi uma eternidade, porque o pavor foi tão grande, que para mim foi uma eternidade, questão de minutos, minutos e segundos, e eu não conseguia me mexer, é horrível, eu não desejo isso para ninguém, para ninguém, nem para a minha pior inimiga, o sentimento que eu tive naquela madrugada, porque eu tinha muita mania de ficar até tarde, às vezes eu ficava até 3 horas da manhã, só eu e Deus assistindo televisão na sala e com janela aberta, não a porta, mas a janela eu ficava para entrar a ventilação, e agora eu não consigo mais. Igual a gente tinha comentado anteriormente, eu acho que o meu filho viu alguma coisa, porque sempre que eu toco no assunto, ele não fala nada, ele não segue adiante com o assunto, ele corta, ele fala outra coisa, ele pergunta outra coisa, ele sempre fala alguma coisa assim por cima, porque eu lembro que naquela madrugada eu escutei o barulho da janela dele, porque é uma janela, uma porta-balcão de alumínio, então ela é super barulhenta, e eu lembro que eu escutei o barulho dele, que ele fechou rápido, eu acho que o meu filho viu, mas ele não quer admitir, para não me deixar mais apavorada, ele fala que foi um gato gordo que derrubou os 3 vasos, porque agora está com um vaso pequeno, porque os antigos, que eram bem maiores, infelizmente quebrou, né? Boa noite, Henrique, boa noite, inscritos. Esse relato é de uma colega nossa que acompanha os canais, e também dos grupos, e esse ocorrido que aconteceu com ela foi na quaresma do ano passado, em 2022. Ela até nos contou, ela disse que estava em casa, próxima à janela do quarto dela, e foi fechar uma banda da janela, porque são dos dois lados. e ela disse que viu um vulto negro muito grande, e alto talvez uns dois metros, e ela se assustou, só que ela parou um pouco, ficou observando, e sentiu muito mau cheiro. Aí ela já conhece a história, sabe? As características desse ser. Aí ela conta que ficou observando, mas na mente dela, vinha algo que fecha a janela, fecha a janela. Ela fechou a janela, mas antes disso ela observou que era algo bem grande, como se fosse um animal grande, um corpo bem robusto. E que antes dela fechar tudo a janela, ela viu quando ele, com uma mão só, ele pôs no muro e pulou pra fora. Só que essas fotos aí mostram o local que ele pulou, derrubou uns jarros de plantas que ela tinha em cima do muro, que pesava 14 quilos. Nesses jarros tinha areia, o adubo e as pedras, a brita pra poder drenar, né? E resfriar a planta, e segundo elas, que são bem pesadas, quase que não conseguem colocar, porque foi colocado com 3, 4 homens em cima do muro. E ele quebrou de 3 a 4 jarros, pelo que ela contou. E ela disse que, passando o muro da casa dela, é um terreno que tem preservação ambiental, né? Só quem entra lá é o Ibama e as entidades governamentais que circulam dentro, né? Pra fazer alguma coisa. Então, não se entra nesse terreno, mas é uma mata grande, fechada, densa. E ela disse que ele pulou pra lá, né? Embora, antes disso, ela disse que na rua da casa dela apareceu um mendigo, um cara, que alguns vizinhos viram ele entrando nessa mata e, algumas vezes, abrigado debaixo da copa das árvores, dormindo. E aí, a vizinhança chegou a chamar, chamar ele, né? O chamou e deu café, deu pão, deu alguma coisa pra ele se alimentar. E, numa das vezes, ela se assustou com ele, né? Como ela conta no áudio, ela até gritou. Mas, ele disse pro esposo dela, não, pode deixar que... Fala até que ela é sua filha, que eu vou embora, eu não vou incomodar ninguém, não. Justamente depois da aparição desse bicho, ela não viu mais esse senhor. E ela suspeita, porque o filho dela não confirmou, ela suspeita que o filho dela também, na mesma noite, viu o bicho. Porque ele abriu a janela e fechou rapidamente. E ela, toda vida que toca no assunto, ele não conta, ele desvia a conversa, ele inventa outra coisa, como ela mesmo conta no relato, nos áudios dela, ela fala sobre isso. E esse local das plantas dela, é o quintal dela, que é um jardim, praticamente, né? Muito cheio de plantas. Foi onde ele circulou e derrubou os jarros que continham as plantas, mas foi embora, não causou dano nenhum, não. E os áudios estão aí, contando o que ela fala, né? Valeu, Hendrik. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal, e compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam, e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.